Desde a época que eu te conheço, por exemplo, a gente te conhece desde moleque de 13 anos. Você já escutava? Quando começou isso aí com você? É, na verdade, assim, Tio Ró, eu me perdi num tempo da minha vida. Você me conhece desde novo. Você deve ser uns dois mais velhos que eu, no máximo. Você tem 42, 43... Você tem quantos anos? 79. Eu sou 80, então a gente já é a mesma idade. Um ano diferente. Então, assim, eu sempre fui atleta. Desde novo, assim. Minha vida sempre foi um esporte. Joguei basquete, né? Timo do Cacildo ali, natação, competia. Com... Com... Acho que com... 10, 9 anos, fui pro skate, né? Competia por ali. Com 14 anos, assim. Depois da Copa, eu comecei a jogar bola. Com 14 anos, eu conheci a capoeira e o futebol na minha vida. As duas coisas entraram junto, assim, sabe? Então, eu sempre fiz os dois, né? Eu agradeço um cara na minha vida que foi fantástico. Chamava Curisco, velho. Mano, aquele cara é... Não só ele. Muitos caras nesse também. Foi importante na minha vida. O Ferruge foi um cara na minha vida que foi... Finato Ferruge, né? Deus o tenha. Foi um cara que me ensinou disciplina. Me ensinou a ser homem. Me ensinou a ter um posicionamento em algumas coisas. Mas o Curisco, cara, ele foi um cara que ele era pai de muita gente. Hoje em dia, você adota uma criança, você vai lá. Tem que entrar numa fila, viver um processo, né? Eu vivi esse processo de adoção. Nós não adotamos ainda. Mas eu quero adotar uma criança. Eu tenho esse sonho. Eu e minha esposa, a gente tem esse sonho. O Curisco adotava as pessoas sem nada, irmão. Sem papel. O Curisco pros caras pra casa dele. E a gente tá falando de homem de 15 anos, 16 anos. Cara que não tinha um pai, que não tinha uma mãe. Muitos caras hoje, irmão, são professores de educação física. São dentistas. São advogados. São trabalhadores. Porque um dia o Curisco acolheu os caras. Os caras iam ser bandidos, velho. Cara de família, de esperança, de lagoinha. Cara perdido. Então, assim, o Curisco foi um cara muito importante na minha vida. Professor pra muita gente. Cara, não só o Curisco, né? Aqui, igual eu tava falando pra vocês. O Carlos, né? Você olha o Odemir, mas o Ivan. Você olha o Edmilson. Cara, o trabalho que esses caras fazem é fantástico. Tá muito além da luta. É o esporte, né? Tá além. É, o esporte, né? É essencial, né, mano? Cara, eu vejo o Odemir, mas o Ivan, cara. Eram os caras que eu admiro demais. Porque ali é a verdade da vida dos caras, né? E eu conheço eles quando eles começaram a treinar com o Carlos na pódio. Eu sou muito grato ao Nenê, velho. Dei aula na Academia do Nenê muitos anos. Nenê esteve aqui também, cara. Nenê é um cara fantástico. Então, assim, essas duas coisas andaram muito lado a lado. Com 18 anos, assim, mais ou menos, eu decidi jogar bola, né? Comecei a treinar. Não era um gênio. Eu era um cara igual o William Rocha. Esforçado, né? Chamou outros caras. Agora ele falou aqui. Eu era craque. Mas ele falou uma coisa assim. Tinha muitos melhor que eu. Eu vi ele falando, cara. Tinha muitos caras melhor que eu. Mas eu persistia. Entendeu? Então tinha muitos caras melhor que eu, velho. Mas eu era persistente na Academia. Cara, mas você quer falar de futebol mais persistente que o Cafu? É, pô. E o Cafu foi durante várias sequências aí. O cara que mais jogou na seleção brasileira. O cara foi reprovado em 40 exames de teste de futebol, teste a galá. De Pineirinha. É, o Cafu fez muitos testes, cara. Muitos e muitos assim. Então eu persisti até 18. Minha mãe falava, ó. Enquanto você não acabar o terceiro colegial, você não pode fazer nada. É estudar. Primeiro vai estudar. Minha mãe sempre teve essa mentalidade assim. E tá certo, né, cara? Tá certo. Com 19 anos eu fui pra Goiânia, passei num teste do Goiás. E meu pai fez eu voltar, entendeu? Hoje eu entendo que tem uma coisa que cura, irmão. A vida de uma pessoa chama paternidade. É uma coisa que a gente vive no Mevan. Pais dando destino a filhos, né? O meu pai foi o meu melhor amigo, cara. Nunca tive um amigo igual meu pai. Mas foi uma coisa que ele não teve sabedoria, né, cara? Eu passei num teste lá e ele fez eu voltar. E ele falava, não, não. Meu filho vai jogar bola. Não, jogar bola é coisa de malandro e tal. Cara, o que aconteceu no meu fim da minha vida? Minha mãe morreu. Eu tinha por volta de 20 anos. E minha mãe era o steak da minha casa, né, cara? O licença da casa. Meu pai era um bom homem. Mas, assim, mano, alcoólatra, né? Quem bebe todo dia alcoólatra, né? Sempre no bar. E eu me perdi, cara. Eu me perdi, né? Eu comecei a usar droga quando estou de 20 anos, assim. Depois que o seu homem morreu. É, cara. Eu comecei a usar droga mais leve. Fum a maconha e conheci tudo, né? Depois disso. E foi um portal, assim, cara, que abriu que eu perdi 12 anos da minha vida, velho, nisso aí. Né? Dos 20 aos 32. Perdi por quê? Porque, cara, dava quatro faculdades, velho. Dava três faculdades. Então, assim, mas eu entendo, Tio Roque, que esse era o propósito de Deus, né? Também. Aí eu vim com 20 anos, voltei a jogar, amador. E eu comecei a ver, cara, que hoje eu sou um cara mais tranquilo, mas eu era ignorante, né, cara? Por causa de luta, essas coisas. Aí eu comecei a ver que aquilo eu arrumava mais inimizade no futebol que na luta. Todo jogo tinha uma briga, um negócio. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou largar isso aqui, mano. Vou largar isso aqui e vou partir pra luta. Voltava a capoeira, né? Voltei, né, procurei o Curis, que ele me chamava até de Cabelo nessa época. Ô, Cabelo, que bom que você voltou. Comecei a dar aula e foi logo o Curis que adoeceu, né, cara? O Curis teve um câncer, né? Foi logo que ele adoeceu e ele foi embora. E ele deixou uma galera, né? Ele formou um cara mestre, um cara aí, mas a galera não dava com o cara, entendeu? E me colocou na Pódio 2, né? A Pódio 2 era no Esplanada, onde é a loja do Bill. Lá era a academia Pódio 1-2. Dava aula e o Carlos lá. Inclusive o Carlos dava aula na época. E a galera foi entrenar comigo. E, cara, às vezes mais graduado que eu, né? Não pelas vezes pela minha graduação, mas pelo ambiente que a gente tinha, entendeu? E eu comecei a ver que eu precisava treinar mais, né, cara? Pô, cara, tinha cara mais graduado que eu lá. E eu falei, cara, eu tenho que treinar mais, eu tenho que me aprimorar mais. E nesse processo da perda da minha mãe, eu conheci o Charme, né? Lá em Goiânia, do Abadá Capoeira. E eu fui pra esse lado, né, cara? Fui treinando, ficando melhor, né? Na minha vida, assim, muitos caras fizeram parte, né? O Meikido fez parte da minha vida, né, cara? Um cara que batia na minha porta todo dia, né? Foi me treinar. O Meikido teve aqui, né? A gente tava... É, teve e o Bifão, né, cara? Tiveram aqui, eu vi os dois, né, cara? Bifão, cara, foi um dos primeiros. Mas nessa época você ainda ficava com droga. Mesmo na Capoeira tinha a droga em sua vida. Usava, mas assim, como a maioria da sociedade usa, né, Tio Ró? Só no peixinho. Era numa festa, num lazer mesmo. Era um baseadinho de noite. Mas era só na maconha, no caso. Cara, essa época até que só. Mas assim, né? O esporte me custava muito financeiramente. E eu sempre, assim, eu tinha uma visão de grana, né? De ganhar grana. Aí começa como? Você vende pros amigos. Aí pros amigos. Você vende pros amigos dos amigos. E é assim que começa, mano. É porque aí a galera começa a te procurar. Começa a te procurar. E assim, na verdade, eu era um cara limpo. Eu era um cara atleta. Eu era um cara professor. Então, assim, hoje, cara, eu falo assim, tranquilamente. Eu me envergonho disso. Mas, porque eu adoro pra criança, cara, né? Hoje eu tenho vergonha dessa vida que eu vivi. Eu falo tranquilamente isso, assim, curado, né? Mas, cara, foi uma fase que eu me envolvi, né, Tio Ró? Me envolvi, conheci outras drogas. E comecei a vender mais droga. E me roubou 12 anos da minha vida, né, cara? 12 anos jogado fora. Eu entendo que hoje eu vivo o propósito de Deus na minha vida. Eu tinha que passar por tudo aquilo. Pra que eu tivesse a autoridade, né? Que eu tenho hoje com o cara. De falar, mano, deixa eu te falar. Você pode sair dessa aí, ó. Por quê? Porque eu saí, entendeu? Deus pode mudar a sua vida. Por quê? Porque mudou a minha. Então, assim, eu não fiz esse plano de viver isso aí, cara, né? Tem uma passagem... Cara, você tá falando, eu tenho certeza, velho. Eu tenho uma passagem na Bíblia que fala de José do Egito, né? José tinha uma promessa. Mas José foi vendido. José foi preso. José ficou 12 anos preso na cadeia. Até que cumpriu o sonho que José teve. José teve um sonho que as estrelas, o sol e a luz, se dobravam diante dele. E as estrelas eram os irmãos, o sol e a luz, o pai e a mãe, né? E José contou o sonho pros irmãos. Os irmãos falaram, rapaz, você tá doido, você é o mais novo. Só que José virou governador do Egito. E teve fome em Israel. E os irmãos tiveram que buscar comida no Egito, cara. E como ele era um governador e tava sentado na cadeira, os irmãos chegaram e se dobraram diante de José. Aí, cara, vem a memória o sonho que José teve, né? Que as estrelas dobravam diante dele. Mas não falou o que ele ia passar. Então, assim, eu entendo plenamente que o propósito era esse. Mas foi um tempo de horror jogado fora, né, cara? Mas, cara, isso aí é muito fodido você falando isso aí. Porque é muito Deus estendo sua vida. Porque era pra você ter morrido, mano. Cara, assim, igual eu falo... Esse tempo todo traficando, cara... É assim... Eu vi um filme, Tio Ró. Eu vi um filme que me fez parar de usar droga. Que foi vender droga. Que foi... Aquele filme, cara, do Celton Mello. Como é que chama? Meu nome não é Johnny? Meu nome não é Johnny, cara. Eu vi aquele filme. Na época eu devendia drogas. Eu vi o final do... Minha vida era aquele cara, Tio Ró. Porque eu não tinha intenção de ganhar dinheiro. Eu tinha intenção de gastar dinheiro, entendeu? Eu não tinha intenção de ficar milionário. Os caras, ah, às vezes, comprar iate, comprar fases. Eu ganhava, gastava, ganhava, gastava. E bancava todo mundo ao redor. E quando você tem dinheiro, mano, né? Seguir errado... Você tem amigo na sua casa 24 horas, velho. 24 horas te levando. Você tá bancando, festa, whisky, droga. Mano, tá todo mundo com você, velho. Todo mundo. Ou é pra usar, ou é pra comprar. Ou é pra comprar, ou é barato. Ou é barato, ou pra pedir fiado. Ou pra te levar. Você não precisa de um carro que tem 20 caras dirigindo pra você. Na época não tinha Uber, mas eu tinha 20 motoristas. Então, mano, assim, é um tempo jogado fora, entendeu? Isso aí eu paguei caro, cara. Paguei caro, caro por isso aí. Foi um tempo difícil. Um tempo que eu fiz muitas fugas geográficas. Assim, por exemplo, eu morei em muita cidade dando aula. Eu morei em Salvador, eu morei em Rio Verde, eu morei em Jatai, eu morei em Goiânia. E quando eu chegava lá, cara, eu falava pros caras, cara, eu tô com um problema, mano. Eu tô mal nas drogas. Os caras falavam, ô, você tá doido, irmão. Eu não me acho com isso, não, cara. Olha o tanto que você tá de boa. Você tá aqui, você nem fala disso. Né? Se fosse um cara assim, você tava indo na rua, mano. Você tá aqui dois meses aqui só treinando. Tá uma máquina de forte, é uma máquina de treinar, de trocar porrada. Só que eu voltava pra cá, cara. A minha vida era a mesma, entendeu? Eu voltava, cara. O vício é algo demoníaco, assim. Porque eu falo assim, cara, eu tava lá, eu não pensava nisso não, Robertinho. Quando eu tava no ônibus, que eu chegava Uberlândia, mano, eu começava a passar mal, velho. Começava a ter uns de vômito, aquela sensação ruim. Eu punho o pé aqui, eu começava, velho. Era um negócio. E aí você ia pra Salvador, lá você não envolvia. Não, nada, mano. Só treinava. Um espaço, eu tava limpando ali. Na verdade, assim, eu fugia do propósito de Deus, entendeu? Deus tinha um propósito na minha vida, que era o que eu vivo hoje. Então eu ficava correndo, fugindo, né, mano? Por que você voltava aqui? Porque meu pai era vivo, né, Robertinho? Meu pai era vivo ainda, entendeu? Eu tinha meu pai, né, cara? Tinha meu pai, eu tava fora, ligava pro meu pai, meu pai tossia. Minha mãe já não era viva. Meus irmãos fora, eu sou o mais novo, eu era mais apegado a ele. Falei, cara, tem meu pai, velho. Tem que lá ficar com meu pai. Então eu preferia ficar mal aqui, perto do meu pai, do que longe, bem longe dele, né, cara? Porque o que podia acontecer com ele longe de mim, né, cara? Na época não rolava, cara. Você não dava conta de levar ali com isso aí. Cara, meu pai era cabeça dura, né, Robertinho? Gente mais velha você já viu, né, cara? Não, mano. Quisesse ver ele, ia vir aqui. Ele nunca foi na casa dos meus irmãos fora. Nunca foi. Minha irmã morava em ele a vida inteira. Vem cá, pai. Não, se você quiser, você vem cá. Cara, a gente mais velha é assim, mano. Não muda. Você não vai mudar. Né? Você tem que submeter ao enjoamento do teu pai. Sabe por quê? Você vai ficar pior do que aquele enjoamento, cara. A gente tinha uma diferença porque a gente era idêntico, cara. Idêntico. Eu sou ele idêntico. Ele é mais moreno que eu. Mas a mania, o enjoamento, tudo igual. Então, assim, eu voltava por isso, né? Eu corria, né, em 2000 e... Quer ver? Deixa eu pensar aqui. 2012, 2008, 2006. Um amigo meu, César, né? Na época era o Sombra. Hoje ele é pastor de Morrinhos, né? Missionário. Ele foi lá em casa, né? Veio do carnaval e falou que tinha encontrado com Deus. Eu falei, mas você que parou de falar uma coisa. Você encontrou com Deus? Como? Não, eu tava tocando lá e Deus falou comigo. Eu falei, César, você até é louco, mano. Sai pra lá com essa mão do perto de mim, cara. Que enjoamento, que história que é essa? E ele foi embora. E ele voltou um ano depois. Falou pra mim que ia casar. Me convidou pra ir no casamento. E eu não fui. E ele voltou um ano depois e falou, cara, vamos pra minha casa. Vamos ficar lá em casa, né? Eu sou pastor no céu da terra, né? Na Berlândia. E eu fui por insistência dele. E ali, Tio Rod, cara, Deus fez algo que eu não entendi. Entendeu? Que era um propósito que eu vivo hoje. Só que eu não quis. Sabe o que aconteceu, mano? Eu fui ladeira abaixo. Eu fui ladeira abaixo. Eu me embalei, né? Infelizmente, algumas amizades da época, assim, me... Cês vão saber bem, né? Tinha aquelas brigas de turno de gangue, cês lembram? Sim. Eu sou daquele tempo lá, né, cara? Eu fiz amizade com um cara que, depois de muitos anos, já não tinha mais amigo. Que foi o Raposa. A gente fez uma amizade mais pra frente. Só que ele tinha amizade com a cidade inteira, né? Ele tinha amizade com a cidade... O que uniu vocês na época foi a droga. Cara, a droga e a luta, né? Assim, eu era sozinho, ele também. E a gente ficou amigo. Só que ele tinha amizade com a cidade inteira, né, mano? Aqueles alto flamengo, aquelas gangue, aquelas coisas lá. Isso aí, nessa época, o Curi já tinha morrido. Tinha morrido, né, cara? E ele ficou um amigo que eu tinha pela luta, né? A gente treinava cada um do seu grupo, mas era um parceiro de treino, né? E nós dois doentes, né, cara? Nós dois guarda de droga. E ele com um problema com o Mera Guari, né? Tinha um problema com o cara. Então, eu comprei com esse problema tudo, mano. Assim, eu não tinha paz, eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Eu tava no Relicário, eu tinha que sair fugido. Eu tava no lugar, eu tinha que sair fugido, né? A gente já teve sentado na Praça de Fátima, mais de 50 caras chegar. Só que, assim, de mano, ninguém queria ir com ele também não, entendeu? Não. Os caras eram covardes, né? Os caras ficavam pagando de valente, mas eram covardes. Porque, mano a mano, ninguém encarava. Né, mas... Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. O Robertinho foi aluno dele, cara. O Robertinho, eu conheci ele nessa época, né? Você chegava de galera pra... Ah, ele chegava de 20, 30, 40, 50, né? E ele falava, falava, ó, faz duas filas. Vai eu e o Beto contra seis tudo, um por um. Não, de mano a gente não vai. Teve uns caras que pegou o Edmano, eu lembro, na época, assim. Foram poucos, mas teve uns que pegou, né? É, mas todos apanharam, né? Apanhou? Todos apanharam, cara. Ninguém... É engraçado, eu lembro a história do... Ah, o menino do Quero Pedrinho foi lá e pegou e... Ele era um cara, assim, era um talento que a droga roubou, cara. Porque ele era um talento, assim, do esporte. Tô falando de qualquer esporte que seja. Ele era um cara diferenciado. Ele jogava com navalha, né, velho? Não, assim... Não, ele era acima do nível do esporte, né? Independente do que ele fizesse, da luta que ele fizesse. Ele tinha um dom que Deus deu e ele perdeu esse dom. Como Deus dá um talento, você pode multiplicar ou não, cara. É uma escolha que você tem, livre e arbítrio. Deus deu isso aqui pra vocês. Vocês podem decidir não fazer mais, e aí? Foi mais um dos seus amigos que morreu, né? É, mais um, né, cara? E ele morreu, assim, na verdade, ele tomou facada, tomou um tiro. Nunca morreu disso, né? Ele morreu sozinho, cara. Ele caiu numa vala e morreu na vala lá, né? Será? Foi. Eu tenho a família da irmã dele, né? O pessoal falou que ele bebeu e tomava remédio, né? E caiu numa vala lá e acharam ele muito tempo depois, sabe? De cabeça pra baixo, né? É, cara. Mas era um cara, mano, um cara gente boa demais. Um cara como pessoa, um cara fantástico. Mas, assim, foram amizades que roubaram a minha vida, né, cara? De muitos aspectos, né? Isso aí foi fato. Eu entendo que era um propósito. Mas se fosse pra escolher viver, eu não queria não, mano. Cara, e a polícia não te prendia na época? Não te achava? Cara, nossa, eu vou te falar uma coisa. Era Deus, mano. Era Deus. Eu entendo, assim, que era Deus. Porque muitas vezes eu tava num bar, assim, parava, porque era tanto de viatura. O bar Brasil, né? Bar Brasil perto da sua casa, ali, cheio de droga, de coisa assim. A polícia chegava e eu falava pra Deus. Eu falava, me tira disso aqui, pai. Nossa, a vida não é minha, não. Aí descia um sargento que me conhecia. Ô, Beto. E aí, que malhava comigo na Academia do Nené. Você entendeu? Assim, eu era um bom homem, né, cara? Na Relé, eu tava vivendo um propósito errado de vida. Que lá nunca foi meu, cara. Que lá não era eu, mano. Eu não era um cara... Você não tinha maldade, né? Na verdade, eu acho que eu ganhava, ficava tudo fazendo bondade pros outros, dando coisa boa pros outros, cesta básica, bujão de gás. Eu não era um cara assim, não, mano. Você dava bujão de gás? Nossa, na época que eu ficava no Mario Gênero, lá, pra aqueles lados lá, com outro amigo nosso que morreu, a gente tava falando aqui. Cara, não deixava ninguém passar fome perto de mim, não, velho. Passar fome, não beber. Então, assim, cara, eu tava na vida errada, né, Tio Ro? Mas você falou que você parou... Você queria ajudar as pessoas, mas você não ajudava da melhor forma, né? Hoje você ajuda a melhor. É, então assim, é o entendimento errado, né? Tava cego, né, mano? Cego. Você falou que você...